Música Fala meu povo ligado aqui nos games DSX Vamos continuando então detonado aqui Agora vou mostrar pra vocês como se rouba esse bichinho chato aqui, o Merman Vamos botar o nosso ID em guarda Quando ele dá esse giro ó, aí você pode chegar e roubar ele É facilzinho Vamos botar o nosso ID agora pra alto de novo Agora indo aqui pra frente pessoal, nós vamos pegar aquele item que eu falei pra vocês que é bem legal Pra poder ter um ID a mais no seu deck Agora no começo não vai ser muito importante Mas depois que você tiver bastante raise assim, você vai achar bem interessante esse item Ali vocês viram que nós matamos aqueles animais novos e ganhamos o material Steel Acho que nós podemos fazer alguma arma aqui Aqui falta só o Gano, vamos fazer o Gano pra fazer essa arma Pra fazer ela precisamos do Gano e o Ancient Memory Prontinho, bolhava Esse machado aqui é um machado pesado pessoal, não é muito bom não Deixa eu ver aqui, short sword Agora o Gano Aqui o Clube Ele é, esse machado é bom, ele não é tão pesado pessoal Ele é bem forte até o ataque dele Mais um machadinho Esse aqui é bom sim pessoal Esse tem, ele não é pesado, é bem leve e o ataque dele é bom Aqui nós podemos fazer mais uma lança Com o material Steel, essas mata Nós fizemos a Nagnata Aqui nós abrimos o nosso especial É o Clube Steel Nós fizemos o Bat Agora vamos equipar ele pra nós conseguirmos evoluir o nosso D Vejam que até que ele não é muito fraco Ele só tem 3 pontos a menos de ataque do que a nossa espada Hada Vamos colocar ele agora pra nós conseguirmos evoluir o nosso D pra Rei Vejam que é um, digamos um taco de beisebol cheio de prego Vamos continuando aqui então, entrar nessa porta Aqui esse é o item que eu falei pra vocês ó FD Pocket Vamos ali ver, vou mostrar pra vocês Vejam que aqui ó Aqui você pode ir lá na Na sua lista de ID e coisa na Julia E pode colocar um ID a mais aqui Até o final do jogo se você destrancar todos os ID como tem o ID Abobra Que é digamos meio que secreto no jogo Aí você pode ter 6, com esse item aqui você pode ter 7 ao total Agora vamos voltar, você vem aqui só pra pegar digamos esse item mesmo O ruim dos especiais que digamos eles são demorados pra atacar só Veja que ele leva meia hora pra se preparar pra dar a atacada Aqui quem vai mais te ajudar mesmo é o ID Ah, me esqueci de colocar o ID pra evoluir né Ganhar o Evo Cristal, prontinho O Evo Cristal do especial é da cor cinza como vocês viram Ó, começamos a ganhar agora Praticamente quem vai matar os animais vai ser o nosso ID Golem né Porque o ataque desse taco aqui é muito lento Leva 2 horas pra atacar Vamos ver, vamos pra porta Acho que é essa aqui Não, é a outra Ah, aqui nós temos o Ectoplasma, vou mostrar pra vocês como roubar ele É, o nosso ID matou todos Mas como eu falei pra vocês ali, aparece em quase todas as facas e eu mostro É pra usar o especial, é meio chato, porque você se cansa Que ele demora demais e não é muito bom os ataques dele Mas tem especiais legais pessoal Quando você desenvolver bem, tiver quase todas as armas, vai ter um especial que é uma metralhadora Esse é um especial bem legal Tem um especial guitarra também Aqui nós não roubamos esse animal aqui ainda, vamos roubar ele, o Bone Soldiers Botar em guarda o nosso ID, senão ele vai matar todo mundo de novo Agora aqui nós ficamos roxo Como vocês viram, acho que eu não tenho mais o item, então vamos ficar roxinhos Com o tempo ele passa Mas você, quando você fica assim você não pode atacar, quando você vai atacar você volta pra trás Já voltamos ao normal Já voltamos ao normal Vou deixar só um aqui de cada pra nós roubar ele Agora não vai dar pra atacar? A chatice só de roubar os monstros é que as vezes você tem que ficar esperando Ele ficar roxo pra você roubar e tal coisa Mas as vezes vale muito a pena, as vezes ele dá um material muito importante Como quando ele fica roxo pra te deixar roxo Vamos continuando galera Aqui vamos roubar então o Ectoplasma Esperar ele ficar roxinho pra nós roubar ele Vamos, fica roxinho porra É, ele não quer deixar nós roubar ele Ele tá brabo Vou tentar nesse aqui então Prontinho Não conseguimos roubar, agora conseguimos 150 gold Mas nós ficamos roxo Não dá pra nós Atacar Vamos tentar roubar agora um boné soldier Vamos botar o nosso ID pra modo de ataque Pra ele matar alguns bichinhos aqui Ah E acabou matando Todos os bonés soldier Mas eu Quando encontrar outro pelo jogo Eu mostro pra vocês como se roubam Vamos continuando a fase aqui então Vamos ver Ali nós deixamos uma parte pra trás Então vamos voltar ali pra completar pessoal Vai, pra cá Vamos voltando aqui Vamos voltando aqui Mais um pouquinho Acho que agora eu senti muito certo Acho que agora eu senti muito certo Vamos ver Aham, só é aqui Dobrar pra lá A esquerda Se não me engano é que nós vamos pegar o mapa da fase Não Não, não pegamos Olha esses bichos chatos aqui de novo E eu vou falar pra vocês pessoal Que não é só porque diz a palavra especial Que as armas vão ser especiais Vão ser grandes armas É tudo um lixo Daí é Só tem uma Duas armas do especial Que são boas O resto é tudo muito ruim E é lá pelo final Quando você fez quase todas as armas E eu vou terminando o meu vídeo por aqui então pessoal Não se esqueça de entrar no nosso blog www.bondogames.com.blogspot.com Valeu